Cuidados especiais para investir em small caps. Quando a gente está falando aqui de small caps, a gente está falando de empresas menores, empresas não tão conhecidas, empresas que não têm tanta marca quanto empresas maiores. Quando a gente fala, por exemplo, lojas Renner, quando a gente fala Petrobras, quando a gente fala Vale, quando a gente fala Ambev, quando a gente fala Santander, Itaú, são empresas que têm um longo histórico, que têm uma marca forte. São empresas que têm um poder de negociação muito maior em momentos ruins para a economia, por exemplo. Elas têm mais capital. Se eu for pensar, por exemplo, em empresas do setor de vestuário, uma empresa grande, ela tem mais margem para negociar com o fornecedor num momento ruim para a economia, num momento de crise. Uma empresa menor não tem tanto assim. Então, querendo ou não, você tem um risco maior investindo em small caps. Em contrapartida, você tem um potencial de rentabilidade muito maior. Então, existem alguns cuidados especiais que você tem que ter na hora de investir. Pega agora papel e caneta e anota esses cuidados especiais na hora de investir em small caps. Primeiro ponto, primeiro ponto, não basta ser small cap. Tem que ser uma boa ação de uma boa empresa. Então, tem que analisar a empresa, tem que analisar a ação para ver se vale a pena investir ou não. Na hora que você for analisar, quais quatro pontos que você tem que ter um cuidado maior? Três pontos e um ponto bônus, um ponto extra. Primeiro deles, controlar o endividamento. Quando você vai analisar uma ação para investir, você precisa ver o endividamento daquela empresa. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que você foi lá, analisou uma ação para investir, achou tudo legal, ela dá muito lucro, é super rentável, só que ela tem um endividamento muito alto. E agora, como a nossa taxa selic está baixa, a gente acha que, poxa, não vai dar nada, essa taxa selic não vai subir. Mas, por algum, alguma coisa acontece. Nosso dólar está bem alto, a gente está com a taxa selic bastante baixa, digamos que a inflação comece a disparar aqui no Brasil, e aí o Banco Central vai ter que aumentar a taxa selic. Com isso, a empresa vai começar a pagar muito mais juros pelas dívidas que ela tem. Se ela tem endividamento muito alto, não consegue renegociar isso, ela pode começar, uma empresa que dava lucro, pode começar a dar prejuízo. E se ela é uma small cap, uma empresa pequena, ela não tem tanto poder de barganha e de negociação assim, com o fornecedor, com o credor, com quem empresta dinheiro, na verdade, para ela, entende? Ela não tem tanto poder de barganha. Então, eu preciso ter um cuidado especial, ser mais rígido ainda, analisando o endividamento dessas ações small caps. As small caps têm que ser empresas, na minha visão, que elas têm que ter consistência de resultado. Não basta elas darem um super lucro no momento, depois há um lucrinho muito menor, depois um super lucro, depois um lucro muito menor, ela tem que ter uma previsibilidade maior, uma consistência no resultado. Porque eu estou investindo em uma ação com perfil de risco maior. Eu estou investindo em uma ação que, nos momentos de queda, elas geralmente têm, pontualmente, se eu olhar as ações, elas têm quedas maiores do que a média. Em contrapartida, nos momentos de alta, elas têm altas muito maiores do que a média. Isso que faz valer a pena. Nas quedas, é um pouco maior a queda, nos momentos de alta, é muito maior as altas dessas ações. Então, eu preciso focar nisso. Tem que ser uma empresa que não basta dar lucro às vezes. Ela tem que dar lucro de forma consistente. Por quê? Mesma situação. Se vem um momento ruim para a economia, se vem um momento de crise, e essa empresa deixar de dar lucro, mesmo que ela tenha o endividamento controlado, ela vai ficar no zero a zero. E se o lucro da empresa não sobe, o preço da ação não segue, o preço da ação segue o lucro. O preço da ação não vai subir. E talvez aquele endividamento controlado, como ela tem menos lucro hoje, o que vai acontecer? Ela pode até começar a dar prejuízo, mesmo com o endividamento controlado. Por isso, eu preciso prezar por consistência de resultado. Assim, eu não vou ter estresse, não vou ter dor de cabeça na hora de investir em small caps, tá? Outra coisa, eu tenho que olhar, na hora que eu for investir, a liquidez dessas ações. Por que eu tenho que olhar a liquidez? O que é a liquidez? Quando uma empresa tem um valor de mercado menor que um bilhão, às vezes essa ação tem muito pouca liquidez. Tem muito pouca gente comprando e vendendo aquela ação. Isso faz com que o seguinte, digamos que o preço de uma ação está R$10,00, tá? R$10,00. Como tem pouca gente comprando e vendendo, quem quiser vender, está querendo vender por R$10,50. Quem quer comprar, está querendo comprar por R$9,50. Como que se muda o preço de uma ação? Como que varia o preço de uma ação? O preço atual de uma ação é o preço da última negociação de compra e venda fechada. Então, alguém vai ter que dar o braço a torcer nessa história. Ou vai ser a Mariazinha, que está querendo vender por R$10,50, ou vai ser o Joãozinho que está querendo comprar por R$9,50. Só que se, por exemplo, tu é o Joãozinho, e tu está indo lá e tu, poxa, eu queria R$9,50, mas a Mariazinha é a que quer vender a um preço mais baixo, como tem pouca gente comprando e vendendo, ela só quer vender a R$10,50. Eu vou ter que pagar porque eu quero investir nessa ação. E aí, na hora, tu está pagando o quê? Um preço 5% mais alto do que o preço atual da ação. Era R$10,00, tu pagou R$10,50. E 10%, mais de 10% mais alto do que o preço que tu queria pagar. Então, tu já entra reduzindo a tua rentabilidade em 5% ou 10%. Talvez, na hora de tu vender, tu vai ter que fazer a mesma coisa. Se tu quiser vender logo, tu vai ter que baixar o preço. E talvez tu perca mais 5% ou 10% de rentabilidade nessa venda aí. Entende? Então, quando tem pouca liquidez, quando tem pouca gente comprando e vendendo, quando tem uma distância muito grande entre o preço de compra e de venda ali daquela ação, talvez não faça sentido investir nessa ação aqui. É melhor analisar outra para investir em outra ação por causa desse critério, da liquidez, tá? Da liquidez. Então, tem que cuidar a liquidez.